O Vachavich que fez essa casa para ele morar, né, foi a casa em que ele morou, fica no meio de um parque enorme, né, que é chamado hoje de parque modernista, né, porque o Vachavich foi realmente, né, dos primeiros arquitetos, né, a realizar uma arquitetura moderna, ou modernista se você quiser, que é da fase, né, em que o modernismo estava se implantando, né, década de 30. E é uma arquitetura, né, extremamente europeia, né, ainda não é uma arquitetura, né, que tenha uma característica brasileira, né, ele que é um europeu, ele nasceu na Europa, veio para o Brasil, né, no final da década de 20, e ele formulou essa casa, né, ainda com esse estilo europeu, essa característica europeia. Agora, foi muito importante para a cidade, né, já que foi uma das primeiras obras modernistas na cidade, já que foi uma das primeiras obras modernistas na cidade, eu deveria ser feito neste ano,問題ador também, mas não année se islandou, né, antes de você nos Freundirar, Nath Zeitência, Tchau, 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 Tchau. Tchau tchau e aí. Tchau, Fияissa, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.